A silicona de adição e o poliéter são duas opções muito válidas quando a gente fala de moldagem, especialmente moldagem protética. A silicona de adição, ela possui duas maneiras de fazer a moldagem. Ela possui a maneira de fazer um passo ou de dois passos. E nas duas técnicas, a gente precisa do material leve e o material pesado. Então, duas densidades diferentes. Ela é indicada para moldagens de precisão na confecção de facetas, inlays, onlays, próteses fixas unitárias ou múltiplas, prótese parcial removível, prótese total, implantes e mockups. Apresenta tempo de presa curto, facilidade de manipulação, boa resistência ao rasgamento, alta precisão de detalhes e alta estabilidade dimensional. O poliéter, ele é utilizado para a moldagem de próteses fixas unitárias, utilizando, além da moldeira, casquetes de resina acrílica para facilitar o afastamento gengival. Possui uma excelente reprodução de detalhes e estabilidade dimensional, mas é hidrofílico, tem boa resistência ao rasgamento e à deformação e o seu tempo de presa é rápido. O melhor material é aquele que produz uma ótima imagem, respeitando as suas indicações e propriedade. Gostou desse conteúdo? Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Até a próxima!